Mulher que traz beleza e luz aos dias mais difíceis, que divide sua alma em duas para carregar tamanha sensibilidade e força, que ganha o mundo com coragem, que traz paixão no olhar. Mulher que luta pelos seus ideais, que dá a vida pela sua família. Mulher que ama incondicionalmente, que se arruma, se perfuma. Que vence o cansaço. Mulher que chora e que ri. Mulher que sonha. Mulheres que deveriam ser lembradas, amadas e admiradas todos os dias. Obrigado, mulheres, por serem tão especiais. Uma homenagem do Cartão de Saúde Santa Mônica.